Vamos considerar que o número de veículos dia contabilizando inclui motos, automóveis de passeio e utilitários. Em um determinado dia, na Rio Santos, foram contabilizados exatamente 20 mil veículos, onde o número de utilitários superou o número de automóveis de passeio em 1100. E o número de automóveis de passeio foi 10 vezes maior que o número de motos. Qual é o número de automóveis de passeio contabilizado nesse dia na Rio Santos? Então, família, aqui estamos diante de um probleminha envolvendo equações. Como é que eu sei que é um problema envolvendo equações? Pelas características. Ele fala ali, superou, são expressões, são gatilhos. Superou, tem a mais, é 10 vezes maior, é o dobro, é o triplo, é o quádruplo. Sempre que ele usar essa linguagem, você vai estar diante de um probleminha envolvendo equações. E o que a gente tem que fazer, Marcão, para resolver um probleminha envolvendo equações? Tem algum macete? Tem. Aí entra a técnica R. É assim que funciona com os nossos alunos. De tanto o cara praticar, ele já sabe o que tem que fazer. Então, para resolver esse tipo de questão, ele tem que aplicar a técnica TTE. O que significa TTE? Transformando textos em equações. Então, eu tenho que passar isso tudo aqui, eu tenho que transformar tudo isso aqui em equações. Então, vamos lá. Qual é o bizu? Organizar. Vou ramificar aqui, vou usar a técnica da ramificação. 20 mil veículos. Vou ramificar. Ramificar é separar. Temos aqui, temos aqui, motos, automóveis de passeio e utilitários. Ramificar para organizar. Agora, eu vou transformar o texto em equação. Olha o que ele falou aqui. O número de automóveis foi 10 vezes maior que o número de motos. Se eu chamar o número de motos de X, o número de automóveis será 10X. 10 vezes. Legal. Aí, vamos lá. O número de utilitários superou o número de automóveis em 1.100. Ou seja, o utilitário é o número de automóveis, 10X, mais 1.100. Agora que eu transformei tudo para a linguagem matemática, eu posso criar a minha equação. Se eu somar todo mundo, isso daí tem que dar quanto? Isso daí tem que dar quanto, família? 20 mil. Então, agora, virou goiabada. O que eu vou fazer aqui? Letra de um lado, número do outro. Mas eu já vou enxugando aqui a parada. X mais 10X mais 10X. Vai dar 21X. É igual a 20 mil menos 1.100. Vamos lá, quero a sua participação. 20.000 menos 1.100 vai dar 18.900. Vou até sair daqui para não ficar em cima da questão. Vai dar 18. Vai dar 18.900. X vai ser igual a 18.900. Cabeça de gelo. Dividido por 21. X vai ser igual a 900. Essa é a resposta? Não, esse é o valor de X. O que ele está querendo? Ele está querendo o número de automóveis de passeio que foi contabilizado na Rio Santos nesse dia. Então, automóveis. 10X. Então, 10 vezes 900. vai dar 9.000. Então, olhando aqui as opções. Gabarito letra E de eu vou passar na PM.